Fernando Monte Quando se sorre no ouvido Fico louco, amor, não para não Esse teu jeito me desloca, me desmonta, me deixa no chão Me sinto preso quando você não estás mais aqui Me aproveita, me suga, me mata Amor me come, me aleja, me arranha, mãe, não para não Já tô maluco, sou teu escravo, esse mambo é limão com sal Deixa eu te fazer sentir o que você me faz sentir Se perde comigo, deixa essa noite ser longa, bem louca É impossível resistir esse teu fogo Já tenho fãs, agora só falta o mundo Hoje é dois a dois Hoje é dois a dois Me leva, me esfrega Me atira no sofá Me leva na cozinha Hoje a noite é só nossa Me leva, me esfrega Me atira no sofá Me leva na cozinha Hoje a noite é só nossa Deixa eu te fazer sentir o que você me faz sentir Se perde comigo Deixa essa noite ser longa, bem louca Me leva, 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 me leva Mas eu não sei Ai, vai me amar, baby Ai, vai me amar, baby Ai, vai me amar Ai, vai me amar Ai, vai me amar